Rainha Itália, que é uma das mais conhecidas uvas de mesa. Aqui a Perlona. Essa aqui é a Tardia de Caxias, que é uma variedade nova. E aqui a Rubi, que é uma mutação da uva Itália. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Que é a uva? Que é a uva aqui? Que é a uva aqui? Voltamos em seguida com o esporte e o comentário do Paulo Roberto Falcão. Até já!